Oi gente, tô falando pra vocês que tô colocando aqui minha vida em ordem, né? E aí eu vim aqui responder alguns seguidores, gravar, pôr tudo em ordem e aí a pessoa pergunta assim, ó Boa noite, sua benção, irmã já que abençoe Eu queria saber quais os dias de trabalho, se eu posso ir com uma amiga Meu filho, gratidão, a mãe Rafaela que ficou de me passar seu WhatsApp Bom, o meu número, se você entrar aí no meu perfil vai ter um link, que foi a mãe Rafaela que fez isso por mim que você clica e sai direto no meu WhatsApp Mas aqui eu preciso explicar algumas coisas quanto a minha gira Eu não tenho gira de atendimento igual lá na Umbanda que a pessoa passa por um guia, resolve o problema de forma gratuita Não, aqui é um terreiro de quimbanda, tudo é cobrado A minha gira é pra filhos Pra pessoas que querem se tornar parte da família Nesse dia Exu não vai atender, não vai dar passe, não vai fazer trabalho Você vai vir ou vai Exu conosco É um pouco diferente Conhecer as sete linhas de quimbanda E aí nesse propósito eu funciono toda terça-feira Às 19h30 até às 22h Mas não se engane, ah, eu tô com um problema Eu vou lá na terça e vou resolver Não, todos os meus trabalhos são no particular Igual eu tô aqui virando a madrugada Pra colocar em ordem Uma lista de trabalho enorme Vou ver o que eu consigo fazer hoje O que eu consigo fazer amanhã, tá bom? Então assim, se seu intuito fosse tornar da casa Fosse tornar filha Seja bem-vinda Terça-feira às 19h30 Se seu intuito é ser atendido com Exu Ser atendido com Pombolira Resolver algum problema Vai sair daqui frustrada Porque todos os Exus vão te orientar a mesma coisa Procurar o particular Então assim, você vai ver Exu Você vai ter chance de conversar com o Exu Mas eles não estão autorizados A doutrina da minha casa A realizar nenhum trabalho no dia aberto ao público O quimbanda é coisa séria Muita coisa, muito fundamento É só no particular, tá? Não tem como ser feito de outra forma Mas seja bem-vinda